Fala galera, aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu tenho informações aí importantíssimas sobre a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba na Netflix. Bucky me conta isso agora. Claro galera, eu vou contar para vocês. Mas antes de mais nada galera, eu quero pedir para vocês deixar aí seu like, também deixar seu comentário aí galera e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Na descrição também galera, vai ter meu Instagram que é arroba canal do Bucky. Eu vou deixar o link direto aí para o meu Instagram aqui no canal. Toda vez que sai um vídeo aqui no canal, sai um vídeo lá no Instagram. Na verdade eu posto lá sobre esse vídeo. Você que é novo aqui no canal, está caindo de paraquedas, aí se inscreva no canal do Bucky, nessa tropanete que cresce a cada dia mais. E não esquece aí de ativar o sininho galera para o YouTube e sempre notificar a todos vocês quando sai um vídeo aí novo aqui no canal. E você que é inscrito, não está com tininho acivado, eu peço a vocês a ativar o sininho para o YouTube estar sempre notificando a vocês. E galera, não esquecendo aí, quando bater 30 mil inscritos aqui no canal do Bucky, vamos fazer uma divulgação em massa de todos vocês que tem um canal, independente dos conteúdos aí, independente também dos inscritos. Se você tiver 10 inscritos, independente seja um conteúdo de jogos, eu vou divulgar aqui no canal. Mas para isso galera, eu conto aí com a ajuda de vocês para o engajamento do canal e sei que vocês aí galera, vai estar me ajudando muito. E muito obrigado aí por termos chegado aí a quase 25 mil inscritos. Eu só agradeço de coração a todos vocês. E antes de começar o vídeo galera, vamos dar um salve para as pessoas aí que comentaram no meu vídeo anterior. Um salve para o meu amigo aí que tem um canal também, Assalte Modio, para o Tissu Jinoto Lofi, para o Mike Soares, para o Klaus, para o Takiro, para o Kyojuro Renguko, para a Massot, para o NTL Reviews, para o Lould GKL, para a Zulema e o último aí, Guilherme Arte. Um salve e um abraço para todos vocês. Falado tudo isso galera, bora começar. Galera, foi disponibilizado ontem no Yahoo do Japão. Vocês sabem que muitas das vezes eu consigo, é informações de lá, eu consigo acessar e ler também as matérias. Muitas das informações que eu trouxe sobre Kimetsu aí, digamos, 80% foram verídicas. As outras 20 aí não chegaram à conclusão. Mas essa que surgiu ontem bateu algo galera em mim, pelo que eu li, e eu tenho quase certeza que realmente isso vai acontecer, sobre a data aí de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada na Netflix. Lá dizia galera, do lançamento aí da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba na Netflix, será em abril. Mais precisamente aí galera, dia 7 de abril. Aí mesmo as pessoas falam, poxa, bora, que dia 7 de abril? Como assim? Por quê? Qual é a teoria que eles fizeram? Qual é a situação? Eles falaram que receberam informações que eles não podem passar, mas de pessoas que trabalham lá, mas que a Netflix está aí disponibilizando a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, a partir aí de meados de abril, em torno aí da primeira semana, que tem aí, digamos, do dia 4 ao dia 9. Mas geralmente eles fazem essa estreia aí numa quinta-feira. Então basicamente seria no dia 7. E baseado também galera, que aí no ano de 2021 a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba, ela estreou aí, estreou na Netflix dia 1º de abril. Eu falei aqui 3 semanas antes, na verdade 1 mês antes de estrear na Netflix. Ó galera, vai passar a primeira temporada na Netflix dublada aí, Kimetsu no Yaiba, e muitas pessoas rindo, falando, ah, 1º de abril é a zoeira do Bucky, é isso, é aquilo, era uma matéria do Yahoo. E aconteceu que dia 1º de abril passou aí pra todos nós, Kimetsu no Yaiba, a primeira temporada aí, toda dublada no dia 1º de abril. Foi algo aí bem engraçado, e também aí bem envolvente, que muitas pessoas que não conheciam Kimetsu no Yaiba, passaram a conhecer aí no dia 1º de abril de 2021. E eu acredito também galera, que abril vai ser aí sempre, eles renovam os catálogos de animes. Eu acredito que Kimetsu vai ser aí um dos que vai entrar nesse tópico. Aí vocês me perguntam, Bucky, como assim? Vai ser o arco do Distrito do Entretenimento, ou vai ser o arco do trem infinito que vai passar? Como eu disse aqui pra vocês, é dividido em dois splitcours da 2ª temporada. O 1º splitcours é o trem infinito, é o arco do trem infinito. O 2º splitcours é o arco aí do Distrito do Entretenimento. Então eu acredito que primeiramente em abril vai passar aí o 1º splitcours, que é o arco aí do Distrito do Entretenimento dublado. Perdão, é o arco aí do trem infinito, dublado. E depois em maio eles vão trazer o 2º splitcours, porque em abril aí, março e em abril já vai estar acabando o arco do Distrito do Entretenimento. Então é bem possível que em maio, eles já tragam aí pra nós de galera, o arco do Distrito do Entretenimento dublado. Então vamos frisar nisso. Primeiro eles vão trazer aí o arco do trem infinito, e depois vão trazer aí o arco do Distrito do Entretenimento. E galera, quando a Netflix traz, eles trazem aí tudo, 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 tudo dublado. Vai ser incrível galera, porque não vamos esperar muito aí por isso. Abril é logo aí, é daqui a 3 meses que eles vão estar passando aí tudo isso galera, pra nós. Mas pra você não perder mais nenhuma novidade aqui no canal do Bucky, a respeito sobre o Kimetsu no Yaiba, galera, é só se inscrever e ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. E amanhã galera, aí dia 23 de janeiro, vai passar aí o episódio 8 de Kimetsu no Yaiba, que eu já trouxe antecipadamente para todos vocês, aí desse arco maravilhoso, chamado arco do Distrito do Entretenimento. Beleza então galera, como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau, tchau.